Bom, estou aqui com a Conceição, está aqui o pai dentro com a minha pia, que já está aqui se aquecido, e vamos começar a viajar com nada. Aí professor da remeta, vamos dar início, vai lá, pronto, vamos lá, melhor em três. Dois, 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 dois. Agora vamos pausar aqui, professor. Professor Remédio, vamos começar a última rodada. Cumprimenta. Vamos lá. Cumprimenta. 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 Aí a professora releva para o aluno que fez aqui de novo. Tá aqui professora, tá de parabéns sua aluna.